Ai, hoje você não me escapa, Isabela. Cadê o papel do ar? Porra, a minha mãe levou embora, cara. Conta de luz deu muito caro. Ah, não. Não é possível. Você quer que eu trouxe nesse forno? Amor, vamos ficar aqui rolando os suadinhos de padrinho nesta cama, rolando em Santana... Pelo amor de Deus! E eu sou o quê? Franco de padaria? Pra ficar rolando... Eu tô no ponto aqui já. Eu tô no ponto aqui, Isabela. Não vamos parar, não. Não, pelo amor de Deus, olha só. Mal começou, parece que eu corri a São Silvestre. Calma aí. Pronto, ó. Vento do litoral. Litoral do inferno. Então vamos lá pro quarto da minha mãe, que pelo menos lá tem mais vento. É, logo deixa eu aproveitar que tá no inferno. Abraça logo o capeta. O teu carro não tem ar-condicionado? Tem, por quê? Bora pro teu carro. A gente deita o banco pro carro, bota o mal-siong. Sim, por certeza. A gasolina tá baratinha, né? Você vai pagar? A gente racha, Isabela. Tá melhor a gente racha logo no motel. Vamos logo em motel. A gente tem que até o motel. Vai pegar o Uber pra ir no motel. Vai chegar no motel, vai querer comer no motel. Não vai querer comer alguma coisa lá. Não, ninguém vai comer nada, tá? Fica tranquilo. Ô, peraí que esse negócio de comida me deu uma ideia, Isabela. Volta aqui. Esse esforço todo pra dois minutos, Joel. Viu? Tu ainda tava querendo rachar motel. Zero necessidade.